hoje vou mostrar pra vocês aqui uma coisa da hora sobre esse jogo aqui ó farming se mandou em 2015 na casa aqui é pirata né que você baixa né tem a vez né o dia que eu vou fazer aqui fazia sim ele tem me venha atrás na versão na versão 1.1 essa versão aqui é a versão 1.2 então bora lá primeiramente vou fazer a instalação dele né pelo setup aqui né tá aqui ó tem ele aqui já só dá sim automaticamente você escolhe aqui em inglês né programa vai tocar essa música peraí que eu vou tirar aqui né aí eu vou mostrar na next install aí eu vou rápido né para a instalação dele só vou minimizar aqui mostrar pra vocês outra coisa né bem melhor corrigiu algumas falhas neles né e foi bem da hora ele também funciona aquela versão do curso de play né que tem no outro mesmo tem lá uma em inglês né que não presta mas essa aqui é boa presta serve no caso todo caso serve né vou mostrar pra vocês também tread seen também esses aqui é isso aqui eu vou mostrar pra vocês uma avalição do melhor Esse mapa aqui é show de bola Esse aqui também Então É interessante Vocês veem também Vocês curtem nossa página também No Facebook aí Edivaldo PfH Tutoriais Eu faço assim direto Com vários vídeos Ué, fechar aqui Vários vídeos do jogando Jogando Farm Usando Usando curso de play Cobini, tem várias Várias coisas aqui Se vocês gostarem do vídeo, vocês curtem aí Né Beleza Só vai demorar um pouquinho aqui Oh Desculpa aí Outra coisa que eu vim falar pra vocês também Ele Tirou muito Né Aquelas Uns bugs que dava Nos mods Tinha uns mods que tinha muito bug Tinha um Algumas partes do jogo Por exemplo Que ele ia cortar a árvore Acabou aquele bug Da onde você cortava a árvore Acabou aquele bug Né E outra coisa Ele não precisa de ser ativado Automaticamente Esse é só Só Clica Tem o crack dele Eu tenho aqui ó Atualização Né Tem o Crack Se você instala o crack Update Esse aqui é o Update Que é da versão 1.1.2 Né Versão legal 3 Então Tá acabando aqui já Vamos só aguardar a mão um pouquinho aqui Que eu já Mostro pra vocês Já já volto aí Bom galera Aí Aqui tá terminada a nossa instalação Carai Caminhão passando aqui Guardem Pera aí Bom Aqui tá Final da instalação né Aí vocês vão Finish Pronto Aqui tá o nosso jogo Né O que Fazer Né Agora nós vamos Você pode ver que ele Se eu abrir ele ó Opa Tá vendo Dá esse erro Né Normal Aí Só fechar aqui que é um Toda coisa O que Vamos a fazer Vamos Pegar Esses dois aqui né Vamos copiar Aqui Abrir o quadro arquivo E Colar Substituir Substituir Assim Pra todos Pronto Aí O que Que eu vou fazer agora Vamos Vamos Traduzir ele Vocês sabem que ele vem Português né Então vamos aqui ó Vamos usar Vamos traduzir ele Vem essa aqui ó Vocês der essa aqui ó Vem Setting Linguagem Vem ser Capado Vem Brasili Ah Aí Aí Você Salva Vai dar Toda mãe Aqui Vai salvar o trabalho Escolhi essa ó Vamos recortar Aqui Não posso No meu É No meu É 64 Vou Fazer só No 64 Rescrito No 64 Vou Escolhi aqui Vamos recortar Bom, galera Beleza Nosso jogo tá Tá aqui, ah, desativado já Agora vamos fazer o que? Vamos instalar o update Né, vamos fazer o setup Dá o sim E aqui Vou guardar um pouquinho Que ele Dá uma travadinha Pronto Agora vamos fazer Isso aqui é É a nossa versão, vendo? Farming 2015 do Globo Vendo? Vamos dar um install Né E automaticamente vai Fazer a instalação A nossa Nossa versão Então, vamos fazer o que? Vamos fazer o que? E aí Então ignora, já era Pronto Isso aí Beleza Nosso jogo está atualizado Para a versão Versão 1.2 Já já eu vou mostrar a vocês De dentro do jogo Beleza Espero que vocês gostem, que vocês tenham gostado do vídeo Já já voltei Aí pessoal Atualizado para 1.2 É isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Fui Atualizado para 1.2 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 We are a thousand miles from cover We have traveled land to sea But as long as you are with me There's no place I'd rather be Tchau